Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com você é o David Jones e estamos de volta com GTA V agora para mostrar, começando né, a mostrar os carros do novo DLC, mostrando as tunagens dos carros novos e eu estou aqui hoje com o 6x6 Dubstar, porradão de 6 rodas, caminhonete, cabine dupla, boladona, foi o carro dos novos que eu mais gostei, off-road, mas muito potente né, vamos então ver como é que ele vai ficar tunado, vamos esperar que assim, em todas as atualizações, os carros que vieram tiveram tunagens maneiras, vamos esperar que nesse não seja diferente né, vamos lá entrar aqui com, ai eita, Benefactor Dubstar, 6x6, off-road, boladão, vamos lá galera, blindagem, cenzão, freios, Pode botar o freio de corrida, caraca, é muito grande, maluco, para-choque, olha a quantidade de opção de para-choque, dianteiro original, quebra-mato cromado, quebra-mato e grincho, grincho, quebra-mato e luzes, quebra-mato e guincho e luzes, quebra-mato preto, quebra-mato preto e luzes, eu vou botar o cromado, quebra-mato, cromado, guincho e luzes, tá certo, pode botar, Traseiro original, protetor, traseiro cromado, protetor, traseiro preto, cromado, cromei, motor, para botar o máximo, não, não, máximo rapaz, grade radiador, original, grade malha, grade preta, ou grade cromada, croma, cromei, cromei, capô, original, off-road, off-road com step, é esse aí mesmo, é, para botar o step, Buzina, não interessa, luz, xenon, placa depois, pintura, depois teto, original, com bagageiro, bagageiro com farol, maneiríssimo, bagageiro teto preto, holofote, bagageiro preto, Como eu estou botando todos os detalhes cromados, vou deixar esse bagageiro com farol, é, cromado, tá ligado, vamos lá, suspensão, caraca, suspensão, Ele quase não abaixa muito não, ah, eu vou deixar o carro altão mesmo, faz parte dele, transmissão, vou botar a máxima, nem chega na aceleração, vamos lá, com o turbo, acho que vai, vai, aceleração máxima o boneco, hein, rodas depois, janelas, Vamos botar um novo preto puro, que agora tem um preto puro, morou, que é melhor do que o fume escuro, pretão mesmo, beleza, não, cara, não, não, falta pintura agora, já ficou, já ficou maneiro, já ficou diferenciado, Mas a gente tem que terminar, pintar, será que ele tem duas cores ou uma só, não sei, vamos lá, ajeitar essas rodas aí vai ser maneiro também, dá pra fazer uma farofada bonita com isso aqui, mas eu não vou fazer não, vou dar uma parada mais decente, vamos lá então, ah, pintura, Ih, tem duas cores, calma aí, vamos ver como é que é a cor secundária, só pra eu ter uma ideia, ah, só os detalhezinhos, maneiro, maneiro, e em cima também, o teto também muda, caraca, irado, tá, vamos então, volta aqui, vamos pra cor principal, será que um fosco fica maneiro esse carro? Caraca, maneiríssimo, meu Deus, meu Deus, acho que eu vou lançar um, um, nossa, tá muito maneiro, mano, eu gostei desse azul em fosco, vou botar, botei, e vambora pra cor secundária, aí a gente bota metálico, né, vai ficar maneiro, que cor que combinaria com isso aqui, Esse aqui fica, aí fica muito farofa, ou um branco, né, não, esse aqui é rosa, não quero rosa não, quero branco, caraca, o teto, nossa, maneiríssimo, vou botar azul com azul, mas eu não curto muito não, poxa, aí tem uns brancos, né, mas eu tô achando que o preto é o que vai ficar mais maneiro mesmo, hein, Um preto preto mesmo, sem conversa, azul e preto boladão, com os detalhes cromados, caraca, tá muito foda, que obra, hein, que obra, ah, só pra mostrar pra vocês que liberou uma nova parada agora, que é o ouro puro, não, mas pera aí, deixa eu botar no, deixa eu botar no cor principal pra vocês verem como é que fica, E tá, esse aqui é o ouro puro, e o ouro escovado, tá maneirão também, mas nesse cara aqui eu não combina tanto, eu gostei muito mais desse azul fosco aqui, legal, vamos então ajeitar as rodas, Ajeitar o tipo de roda não, botar a de luxo, gigante, uma roda de luxo gigante, mané, que não importa que o carro, as rodas não importam pra ele se ele for off-road ou não, tá ligado, Chita Carbon, caraca, Carbon Racer, ah, esse aqui tá irado, Chita Carbon R, maneiro, ah, cor da roda, cor da roda, ah, só fica em volta ali, então botar o azulzinho, vai, tem o ouro aqui também, cadê os azuis, aqui ó, lançar o azul real mesmo, azul real, Maneiro, pode personalizar, prova de bala, claro, e, ah, fumaça de pneu azul, então, tá pronto, tá pronto o nosso monstro, Dubsta 6x6, Aí, ficou da ostentação, hein, caraca, ah, deixa eu dar um, vamos ali pro meio da pista pra fazer um, é, fazer a fumaça pra vocês verem, caraca, mó rodão bolado, mané, Que isso Maneiríssimo, hein, e eu vou fugir com força da polícia com isso aqui, ah, a delegacia já tá aqui, eu não vou resistir, vou ter que vir dar um porradão neles ali, peraí, tem o carro da polícia ali parado, vocês viram? Tem que dar ali um porradão pra, caraca, ficou muito foda, cara, que isso, 6x6, que monstruosidade esse carro, hein, ah, cadê a polícia? Ah, saiu o carro aqui, nada a ver, não tem problema, a gente chama eles na marra mesmo, a gente chama eles na marra, vamos lá, Michael, Ah, mal feitão, tipo, isso aqui é só a skin do lugar, não tem, não tem polícia aqui Ah, passou por dentro da, da bandeira, ai, tem uns caras ali parados ali, ó, toma Muito bem, ai, não, quase, sai Tomar cuidado com esses que fazem curva aqui, que eles zoam a nossa vida Ah, ele fugiu, ele foi pro outro lado, esse pilantra desse ônibus, que safado, hein Ah, fugiu Olha ali, olha ali, olha ali, vai Yeah, acertei Ah, 3 estrelas, vamos matar mais gente aqui pra chamar mais estrelas Cara, cadê a polícia? Dá minha minigun 4 estrelas, tá bom, tá bom, 4 estrelas, tá bom Entra aqui, entra aqui, entra aqui, acho que a polícia me mate Vai, 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 boa, boa, boa Meu irmão, agora eu quero ver, porque eu tô com um monstro Eu tô com um monstro, eu quero ver lá, reboca todo mundo, eu quero ver quem vai me parar Eu quero ver, o objetivo é chegar lá na casa do Trevor Vamos subir tudo Eu vou vir aqui pro Vinewood dessa vez Nossa, olha o pulo que ele deu, ele tá rápido ainda Que bagulho esse carro aqui, me amarrei Ah não, vou ter que comprar ele online, o problema é que é carão, eu tô sem dinheiro, preciso fazer uns Preciso dar uma malpada, preciso comprar um Umas coisas Bom, vamos subir aqui pro Vinewood Hills mesmo Sai, polícia Ah, droga, droga 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 Sai, 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 sai Me pegaram, me pegaram It's a trap It's a trap Ah, me zoaram Me prenderam Me daram bem Me daram bem, porque me pegar não ia ser fácil com esse carro aqui não Fico curtos depois aí do Dubista 6x6, muito foda Bom galera, eu vou ficar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, adicione esse vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu galera Até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!